Santo Antônio, Maria Zacarias, o tempo é este, ou nos reconciliamos com Deus, ou pagaremos pelos nossos pecados, e pelos pecados do mundo. Todo pecado é uma semente que não germinou, e que ocultou o espaço de uma semente boa, que iria produzir bons frutos, e alimentar a sua gente, e os seus filhos e filhas. O pecado não sacia a fome, ele aumenta a fome, e gera o mal e a loucura, através da fome, que só o amor sacia. O pecado não sacia a fome,